Olá, queridos irmãos e irmãs, que a paz, esteja com todos vocês, hoje daremos continuidades nas leituras das orações dos salmos dos capítulos 1, ao 150. E hoje, faremos as leituras das orações dos salmos 149 e 150, o capítulo final como prometido em todos os salmos, orações fortes e poderosas para abrir portas e todos os seus caminhos, e quebrar todas as barreiras em suas vidas. E o que representa o salmo 149? Vejamos. No salmo 149, o salmista continua nos exortando a louvar ao Senhor, mas agora isso deve ser feito com uma canção nova. Ou seja, chega de ficar dizendo as mesmas coisas a Deus, ou com uma atitude fria, sem vida. É tempo de um novo nível de intimidade. E assim, seguimos para leituras. Salmos 149. 1. Louvai ao Senhor. Cantai ao Senhor um cântico novo, e o seu louvor na congregação dos santos. 2. 2. 4. 6. Assuntem os santos na glória, ou alegrem-se nas suas camas. 6. 7. Estejam na sua garganta os altos louvores de Deus, e espada de dois fios nas suas mãos. 7. Para tomarem vindança dos gentios, e darem repreensões aos povos. 8. 8. Para prenderem os seus reis com cadeias, e os seus nobres com grilhões de ferro. 9. Para fazerem neles o juízo escrito, esta será a honra de todos os seus santos. Louvai ao Senhor. E assim, fechamos as leituras das orações dos Salmos 149. E seguimos para leituras das orações dos Salmos 150. E o que representa o Salmos 150? Vejamos. No Salmos 150, o salmista encerra o livro de Salmos em grande estilo. Ele convida a todos, homens, animais e firmamento, a louvar ao Senhor Deus. Em todos os lugares, momentos, ocasiões, louvem no segundo a imensidão de sua grandeza. Deus é grande, muito maior do que podemos imaginar. E assim, seguimos para leituras. Salmos 150. 1. Louvai ao Senhor. Louvai a Deus no seu santuário, ou louvai-o no firmamento do seu poder. 2. Louvai-o pelos seus atos poderosos, ou louvai-o conforme a excelência da sua grandeza. 3. Louvai-o com o som de trombeta, ou louvai-o com o saltério e a harpa. 4. Louvai-o com o tamborim e a dança, louvai-o com instrumentos de cordas e com órgãos. 5. Louvai-o com os símbolos sonoros, ou louvai-o com símbolos altissonantes. 6. Tudo quanto tem fôlego louve ao Senhor. Louvai ao Senhor. E assim, chegamos ao final das leituras das orações dos Salmos 149 e 150. Eu fico por aqui, abraços a todos, fiquem com Deus, e até os próximos vídeos.